Doutor? Marcos Atila. Marcos Atila. Trabalhas com o quê? Medicamentos. Medicamentos. O senhor é farmacêutico? Sim, sou farmacêutico. Eu nunca me lembro de tomar o meu remédio pra memória. Eu nunca me lembro de tomar o meu remédio pra memória. Eu nunca me lembro de tomar o meu remédio pra memória. Provavelmente você tem um problema de memória. Rir é o melhor remédio ou é penicinila mesmo? Eu acho que rir é o melhor medicamento. Mais do que uma tarde a preta maneira? Um supositorizão de tarde a preta enfiado bem bacana? Depende da ocasião. Boa noite. Boa noite, Tata. O senhor? Bruno Leite. Bruno Leite. O senhor é terapeuta de cães, confere? Isso, confere. Qual a reclamação mais frequente dos cães em uma sessão de terapia? Normalmente eles latem muito, né? E o senhor responde como? Abanão no seu rabo? Freud é o pai da psicanálise humana. No caso dos caninos, seria mais apropriado usar a teoria de Lacan? A gente usa muito Skinner, né? Que é o pai da ciência do comportamento. Quem? Skinner. A gente trabalha só com recompensa. A gente não usa nenhum tipo de punição, de aversismo. Ah, eu quero. O senhor me daria um biscoitinho de bobeira aqui? Uma sanduíche? Daria. Se você fizesse alguma coisa boa assim. Não gostou de milho? Não fiz alguma coisa banheira. Eu tô com fome. Boa noite, senhor Paulo Maluf. Paulo Maurício. Paulo Maluf Maurício. O senhor é síndico? Sim. Apenas isso. Síndico profissional no Rio de Janeiro. Síndico profissional. Isso. O que é um síndico amador? Não tem amador. O síndico é profissional ou é morador. Amador não. Mas o síndico também mora? Não necessariamente. O síndico não precisa morar no condomínio. O senhor não mora no condomínio que o senhor vive? Eu moro no condomínio que eu vivo. Mas não é o condomínio que o senhor é síndico? Eu cuido de outros condomínios. Porque não gosto de onde moras? Acabou de dizer que sim. Senhor? Não, senhor não. Mas era pra dizer seu nome, senhor. Marcos. Senhor Marcos. Prazer. Prazer todo meu. O senhor é? Tatuador. Tatuador. Uma vez eu queria tatuar a palavra coragem, mas tive muito medo. Doutor, seu nome? Deva Chaitanya. Isso é a sede, doutor. Vai ver o quê? Sanias. Sanias é o nome que nós recebemos após passar por todo um processo tântrico. Processo da maconha? É como se fosse... Não, maconha não é o que você deve usar, mas... Mas pode. Não. Você não deve usar. O senhor tá me assustando. Tem outras formas de você alcançar todos os efeitos da maconha sem utilizar a maconha. E o orgasmo é uma forma que você pode chegar a esse ponto. Através da maconha. Eu não entendi nenhuma resposta até agora. Eu te amo. A balança na farmácia é uma forma de nos humilhar publicamente? Eu posso ficar nu, por exemplo, tirar minha roupa porque ela realmente me engorda? Talvez algumas pessoas se sintam humilhadas com isso, né? Mas não é o intuito. O senhor já riu uma pessoa se pesando? Não, já quase chorei de mim mesmo, né? O senhor se pesa todo dia? Não, não me peso todo dia. Mas sabe uma coisa que engorda bastante? Agora eu tô falando sério. Cocô. Verdade. Às vezes é um cocô aqui, senhor, que o senhor não tirou, que às vezes você perde dois ou três quilos. Como é que a gente responde num dialeto que o cachorro consiga entender? Normalmente a gente manda sentar. O senhor não tá tratando... Não tá... Isso aqui? O que que é isso aqui? Isso aqui é um chuaua, senhor. Que eu trouxe imaginária pro senhor. Muito obrigado. Que o senhor não sabe lidar com cães imaginários. Cães imaginários não fazem parte do seu trabalho, correto? Não, normalmente não. Posso fazer carinho na sua barba? Pode. Que que ele? Meu amor! Ele! Meu vida! Eu amo! Ser síndico não deve ser fácil. O senhor se sente condomínio da sua profissão? Sim. Sim. O primeiro sim eu já havia entendido, senhor. Quando uma pessoa fala assim, vou tatuar minha costela, você pensa fudido e começa a tatuar? Tem lugares que doem muito, né? Quais são os lugares? Geralmente mão, cabeça, joelho, pés... Costela, né? Costela, né? Só a berolinha, a pessoa quer fazer um solzinho só na berolinha do cu, só pra dar uma... Pra abrir e falar, é bom dia, o dia raiou hoje. Não é aconselhado. Assim como filmes da Disney, massagem tantra que até em final feliz. O que o senhor vai me dar de brinde hoje? Um curso de massagem pra você e seu marido. Eu quero dedada. Ele vai poder dar. Ah, você vai ensinar meu marido a me dedar? Eu vou ensinar ele a fazer uma massagem e você. E dentro desse padrão... Mas tem dedo. Tem, um dedo. Um pouquinho só. Um dedo meu, um dedo dele, um dedo do senhor. Ele vai enfiar o dedo em mim. Já deve fazer isso. E o senhor vai assistir. Vou assistir como terapeuta. Que golpeio, doutor! Que golpeio pra me ver dando parrafa! O que acontece com pessoas que estão passando mal, realmente muito doentes e alguém fala toma um floral. Eu posso mandar tomar no cu em dose homeopática? Eu acho que é um direito seu, né? Estão os remédios aí no mercado e chegam um babaca sofrendo pra caralho e me receitam um floral. Eu acredito em... Nos florais? Sim. Dependendo do caso. Mas demora, às vezes, duas encarnações pra resolver um problema de ansiedade com uma tarde a preta? Ou até o baseado, com todo respeito. Ou até a maconha. Verdade. Pode nos dar. É verdade. O resultado vai vir mais rápido. Já chegou alguém muito nervoso lá. Tá com crise de ansiedade. Vou comprar outra coisa. Fala, fuma teu beck. E vai pra tua casa e relaxa. Não cheguei a dar essa orientação, não. Mas... Talvez. Talvez. A gente se encontra numa bancada. Conheci um pastor alemão que disse... O senhor poderia traduzir? É algo religioso? É algo importante? Não. Eu não sei alemão. Mas o senhor não conversa com pastores alemão? Nunca tomou a benção de um pastor alemão? Perdeu essa oportunidade? Eu prefiro fazer ele me entender do que eu entender ele. Pastores alemães não são cachorros mais religiosos do que os outros? São pastores, não é? São pastores não deixam de ser pastores, né? Sim, é verdade. Que países são banhados pelo oceano síndico? A sua loja preferida é uma loja de apartamentos? De departamentos. Podemos continuar, senhor? Muito obrigada. Um quarto e sala com dois perus é um kitneca? Não. E com um kit bengala é um kitneca, comente. Também não. Se divertiu. Cindy Crawford amusa nos síndicos ou apenas fez um trocadilho muito infeliz? Comente se fixa sua resposta com um olhar de modelo. Foi um trocadilho. Foi um trocadilho? Foi. Tá gostando? Tô. Tá se divertindo, né? Hoje um dia os PC? Au. Acertou, minha vida. Meu amor. Eu te amo. Eu também. Tudo isso pra ganhar 500 mil reais. Mas eu vou colocar, por exemplo, Scarlett Johansson na minha cara. Funciona ou não? Não. Ou não vai funcionar. Porque não tem jeito? Senti que o senhor não me acha atraente. Tem impressão minha? Não sei. Não, isso é muito atraente. É mais cirúrgico, né? Por isso. É. Isso. Obrigada. E agradeço bastante. Meu namorado disse que ia tatuar um dragão e ele voltou com o meu rosto no seu bíceps. Devo agradecer ou ficar ofendida com homenagem? Se ficou bem feito e parecido, melhor ainda. Se ficou um dragão parecido, né? Não. Não. As vezes é difícil vir trabalhar só de ser eu que fiz. Alguma vez já passou o tanto óleo de uma pessoa que ela virou um sabonetão gigante? Comente. Na verdade a Ioni, ou o Ligan, que é o pênis do homem... Como é que chama? Roligan? Ligan. Ligan? Ligan na minha bullsendam. Meu cachorro acha que é um papagaio. Ele se comporta como um papagaio. Repete todos os dias, sou um papagaio Come como um papagaio E nada, e voa como um papagaio Meu cachorro tem algum tipo de problema Eu comprei um papagaio e não percebi Provavelmente você foi enganada na compra O senhor se incomoda se eu morder o senhor? Se for devagarzinho, não tem problema Complete a música Tire essa sacada daí Essa escala é pra ficar de fora Eu vou chamar o... Tchimai! Tchimai Gostou? Saí com um rapaz que tinha os Thundercats Tatuados pelo corpo O lion ficava nas costas A chitara na panturrilha A tigre nas coxas E o snarfe na virilha Onde estava a munhá? Na pirâmide Eu tô achando que você tá com algum problema Se eu tenho que ir ao médico, chama de pirâmide? É algo esquisito, senhor Quis tatuar minha pálpebra Mas o tatuador tatuou o olho errado Consegue ver que tô piscando? É sua farmácia ou o senhor é... É minha farmácia E é de... Eu trabalho com manipulação Ah, manipulando teus clientes Me sinto feia Massageia meu ego Ah, você é linda Obrigada Sempre que misturo pizza, ravioli e espaguete Me sinto mais calma Sou uma massoterapeuta? Uma massagem em cima do trio elétrico É uma massagem... Ai, o... Ivética? Pode ser Você não tá nem mais entendendo, né, meu mozão? Já tá chateado Eu acho ótimo os trocadilhos que você faz Tá gostando? Você é genial Acho top, né? Então me beija agora É mesmo, né? Não quero Calvície tem remédio ou seguiremos vendo implantes escrotos em senhores sem amigos sinceros? Comente Pra calvície normalmente é temporário Durante um tempo funciona Quando para de utilizar o medicamento Normalmente o cabelo cai tudo E aquele implante que a galera põe só uma cuica aqui na frente? Ah, bom O implante é permanente, né? O ser humano foi à lua Criou a internet E desafiou diversos limites inimagináveis Mas por que somos incapazes de organizar Uma reunião de condomínio que não termina em brigas e ameaças? Por causa das próprias pessoas que confundem muitas coisas Criticam dos condomínios? Com certeza Com certeza Um síndico pode falar mal dos seus condomínios? Pode Pode Mas não são eles que lhe pagam? Não É uma empresa que te paga? Não, é o próprio condomínio mesmo São os condomínios Eles te pagam, a pessoa fala mal deles Não, eu não falo mal A gente tem que falar a verdade Que é mal? Às vezes Às vezes tem que ser Quando você conhece uma pessoa que vai fazer massagem E ela apresenta muito prazer Só fala, o prazer é meu O prazer é todo seu O prazer é meu Quem vai te fazer prazer sou eu E há quanto tempo fica essa briga? Eu nunca digo É um prazer conhecê-lo O senhor fala o quê? Eu digo Seja bem-vindo Ah, vai ter sexo Não vai ter sexo Por favor Nosso trabalho é forma de Não, não vai ter Não é possível Você não me acha atraente? Eu acho você bastante atraente Por que eu não vou ter sexo? Acredito até com seu marido Porque eu não sou nem seu terapeuta Pra não fazer Nem sou alguém que está interessado em você Nesse momento Quê? Tô meio trôntrico Os implantes Você não trabalha com implantes, né? Não Não, eu ia perguntar se podem ser de quais casperas Eu posso doar um pelo meu Às vezes Colocar uma franjona maneira Mas, mas Eu não Não domino Não trabalha Não domino implantes Não 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 Mejar no jornal É uma forma de negar a realidade? E criticar a imprensa? Pode ser uma crítica Pode ser uma crítica São cachorros politizados? Cachorros politizados Exatamente Exatamente Bacana, fazendo crítica Isso que eu gosto O senhor vem aqui falar de cachorro Mas faz tua crítica Faz teu job É isso que eu acho mais bacana no senhor Obrigado Tá legal? O síndico deve ser administrador Com formação Com contabilidade Com advocacia A sua formação é contabilidade? É administração A minha formação é 90% água E 12% órgãos Muito bem Gostou? Ótimo Gostei Adorei É? Cadê meu elogio, hein? Cadê meu elogiozão? Você é ótima É? Ótimo E de rosto, bonita? Linda Ai, coisa mais linda Dançando Vamos dançar um pouco Não é lugar pra isso Pessoas que tem um chacra grande São chacrudes Chacrinha, certe, comente Ele já morreu Não deu pra eu conhecer Ah, não Eu sabia Um massagista tântrico Falou que ia achar meus chacras Ele me levou pra minha chacra E encontrou a minha checa Qual o nome do filme? A resposta era chacra Eu não faço A menor ideia O medicamento fitoterápico É um nome técnico Pra uso de maconha mesmo? Não Fitoterápico é um medicamento Feito à base de plantas Plantas são as maconhas Também, né? Também Entre nós Oi? Entre nós Também 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 A barata da vizinha Estou na minha cama Diz aí, seu síndico O que você vai fazer? Isso é uma música Não Isso é um síndico Falando que a resposta correta É detetizar Poder dar o melhor Para os meus condôminos Não ficar indo em programa E poder tratá-los Com igualdade Apesar dos preços Serem diferentes Pela taxa Que eu mesmo como síndico Põe em relação ao meu condomínio É o que um síndico deve fazer Um síndico não faz o seu cocô Mas respeita o cocô E a administração Dos condôminos alheios Que estão ali há muito tempo Esse é o síndico que eu quero Esse não é o senhor Ok Usar um supositório com um penso Com um estrangimento Que é ficar de quatro Com uma tia tua Enfiando um comprimido Branco no seu cu Comendo Sim Porque você não consegue Colocar em você mesmo Difícil Quer dizer, eu tenho Os braços de curso Até consigo É até um feriado meu Mas vale a pena Qual a diferença Do remédio oral Para o remédio do supositório Depende do que você Quer alcançar Muitas vezes Sim Mas o efeito Que você deseja Você tendo Uma aplicação local A ação vai ser Muito mais rápida Tá assustado comigo Então não? Não, minha vida Eu te amo Olha minha vida Olha meu amor E o paracetamol É o composto Mais assanhado do mercado Por quê? Ah, você não assiste o programa não É que eu sempre faço pá Mas eu não sou até público Não tem problema A falta de sexo Me deixa extremamente agitado E febril O senhor me recomodaria De piroca? Tô brincando, senhor Tô brincando, senhor É que esse clima É que tá tranquilo Mas tá tranquilo É um bom divertimento nosso É uma brincadeira nossa Durante o processo de massagem É possível, por exemplo Que haja algum tipo de excreção Por exemplo, a urina Porque as mulheres têm orgasmos E nesses orgasmos Elas podem ter ejaculações Que são muito fortes E algumas mulheres não conseguem Entender a diferença Entre urina e orgasmo Porque a sensação Então eu não gozo Três vezes ao dia? Eu não tenho orgasmo É a urina? Não É possível que haja Eu tô apertada pra gozar E vou no banheiro Era a urina, é isso? Era a urina Você tava querendo fazer Cheiro a urina Amarelo, não é orgasmo? Não, é transparente Cheiro Fox, não é orgasmo Are you Vedica? Are you Complete a música Mas tantro faz Já vem, esqueci De te esquecer Porque o tantro é bom E você vai descobrir Não, você inventou Uma letra sagradíssima E importante Da televisão brasileira A pílula do dia seguinte Ela funciona no feriado também Porque eu tomei A pílula do dia seguinte Depois viajei pro Japão Ela perdeu o efeito Meio dia Eu tinha tomado um dia antes Ela pode tomá-la Sete horas antes Eu viajo depois Pra tomar uma pílula antes De um dia que não foi Tatuei dois filhotes De São Bernardo nas coxas Eles são bonitos? Não São Bernardo Tatuei um terceiro olho E estou enxergando muito melhor Tatuei um terceiro ouvido E passei a ouvir muito melhor Como resolver meu problema De prisão de ventre? Só procurando um outro especialista Mas o senhor pescou? O senhor pescou? A brincadeira O ano aqui Tá legal Hoje tá divertido Castração O senhor é a favor? Sua favor E o que não faz um senhor? Hipocrisia com os cães Meu cachorro não tem focinho E como ele cheira muito mal Gostou dessa piada? Mais ou menos? É Foi boa Achou infantil, né? Um pouco Mais imatura Como se eu fosse mais imatura O que o senhor faz? O senhor, por exemplo Tá indo pra uma reunião de condomínio O senhor solta aquele Alfredo Aquele vrá No seu elevador O que o senhor faz Pra não descobrir Que foi o senhor? Eu nunca fiz isso Ah, nunca peidou O senhor vai fazer cocô pela boca O senhor não faz cocô O senhor não exala Pela ter os gases No elevador não Deixa eu falar um minutinho É uma maçã Isso aqui tudo é cocô Tudo isso aqui, ó Não é barriga É postural e cocô Pão de queijo Quanta coisa, hein? Pão de queijo Você tá guardando aqui, ó Que doideira Pãozinho de queijo eu gosto É tudo cocô Que bacana É normal carregar uma sacolinha Cheia de cocô quente pelas ruas Sem que eu esteja acompanhada do meu cão? Não, não é E se você confundir Em vez de você falar É Senta, deita e roda Falar Senta, rola e deita Tatuei uma borboleta ao redor da minha flor E toda vez que eu vou fazer amor As asas batem Muito bonito Meu namorado Quis fazer igual E tatuou também Asas de borboleta Em volta de seu pequeno mastro E agora toda vez que eu olho Eu vejo um elefante Querendo brincar Como fazemos, doutor? Tens uma solução? Não tenho solução Você já teve alguma ereção Durante a massagem? Ereções são possíveis Elas são naturais Elas vêm pelo cheiro Elas vêm pela sensorialidade Cheiro de ereção Porque alguma coisa está errada Tem alguém com ereção aqui Você já está com uma ereçãozinha? Agora não Não, agora não Cagar em uma sacola E deixá-la pendurada Na maçaneta do vizinho Como um presentinho É uma forma polida de indicar Estou insatisfeita com o barulho E poeira não abre ao lado? É Uma coisa que não deve acontecer Muito obrigada, Sr. Cocô Muito obrigada Obrigada